Olá, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Mata Bicho da Bantumen. Eu sou a Lea Gomba e estou aqui mais uma vez como vossa host no Mata Bicho. E hoje eu trago-vos um tema que é alusivo ao mês de fevereiro, que é um mês que marca muitos dos inícios das lutas de libertação em África e vamos estar aqui a focar principalmente nos Palop. Então, trago-vos duas convidadas fantásticas. Temos aqui a Lolo Arzik, que é de Cabo Verde, que é formada em Cinematografia e também já foi diretora de um documentário que é o documentário de Sam Swerdek, que é Os Relatos de uma Rapariga Nada Pudica 2016 até ganhou um prêmio por esse documentário. A Lolo cresceu em Portugal, basicamente, e também é feminista e defensora dos direitos LGBT, que é a P-Plus. E temos também aqui a Indira Mateta, que é angolana, nascida em Luanda, trabalha com fotografia já desde jovem há muito tempo. E também vai experimentando vídeos e filmagens e pintura. Uma diversidade de artes. E a Indira também faz uma arte que reflete a ancestralidade africana e negritude, para além de trazer uma arte que reflete também o sociativismo e as lutas sociais. Então, é um prazer ter vocês aqui, vocês, as duas, hoje. Vamos estar aqui a falar sobre o impacto da arte nas lutas de libertação em África. Muito obrigada por estarem aqui. Como é que vocês estão? Estou bem. Obrigada pelo convite. Obrigada, Bantumen, por fazer esse serviço à comunidade, é sempre necessário. Obrigada pelo convite. Obrigada, Bantumen. Mais uma vez, a nossa querida Bantumen senta a trabalhar tanto em prol da nossa comunidade. E caçamos mais uma vez para conversar descontraidamente. O Mata Bicho também é muito sobre isso, né? É sobre essa confluência e partilha, forma descontraída. Mas, ao mesmo tempo, responsável. E olha, uma pergunta que eu quero fazer e que eu acho que é algo que muitas pessoas que não trabalham com arte e se calhar não têm essa noção de como é que funciona o mundo artístico, exemplo eu, eu acho que muita gente tem esse estereótipo ou, de certo modo, não entende o impacto da arte nas diversas áreas sociais, como, por exemplo, para a mudança social, para a educação ou para a política. Vocês já se depararam muitas vezes com esse tipo de estereótipo, por exemplo. Como se vocês não entendiam a dimensão do mundo artístico nas suas diversas áreas? Eu sinto que até hoje ainda, tipo, tem muitas pessoas que não entendem, né? Porque, é pá, contextualizando e eu, por exemplo, eu vim de uma aldeia em que a televisão só chegou lá nos anos 2000. Estás a ver? É. E é a eletricidade. Então, assim, primeiro, tipo, até as pessoas se habituarem, né? Com o novo meio de comunicação que chega e tal, para depois começarem, tipo, a perceber a importância de alguns filmes. Isso leva anos. Até porque, tipo, as primeiras coisas que chegam através da televisão, falando, tipo, daquilo que eu vivenciei, né? São telenovelas e brasileiras e, depois, tipo, telenovelas portuguesas e alguns filmes de ação, como Jaquichão, essas coisas, né? Então, assim, eu entendo que seja um caminho lento das pessoas perceberem a importância dessas artes para a libertação, porque também não tiveram contato com isso cedo. Apesar de que, tipo, há artistas, tipo, houve artistas que acompanharam o movimento de libertação, né? Inclusive, sem astas. Mas, eu questiono até que ponto é que isso chegou às pessoas também, né? Que estavam a viver essa colonização, sabe? Na tua carreira, né? Como, como, tu trabalhas com fotografia, também é DJ e trabalhas com diversas formas de arte, né? E se já te paraste com aquela, com pessoas que não compreendiam a dimensão que a arte tem na sociedade. Do tipo, o impacto da arte na educação, na mudança social, por exemplo. Já te paraste com esse estereótipo de pessoas que geralmente colocam arte numa caixinha, né? Como se a arte não tivesse um impacto muito mais abrangente nas nossas vidas. Ok. Sim, sim. Todos os dias. A verdade é que nós nos esquecemos que, basicamente, quando nós estamos, quando somos bebês, né? E estamos a crescer, as primeiras coisas que mais facilmente as crianças fazem estão diretamente ligadas à arte. As crianças, antes de começarem a falar, cantam. Estão cantarular, estão ali emitidos sons, mal marcam o primeiro passo, já querem dançar, pintar ou rabiscar ou fazer coisas. É uma coisa que está conosco desde muito cedo. E em algum momento isso perde-se. Então, sim, já me deparei e até hoje, várias vezes. Mas sinto que isso está a mudar um pouco. As pessoas vão percebendo. E, principalmente, hoje, com esse advento das redes sociais, uma coisa tão impactante. Cada vez mais se percebe. Só a título de exemplo, recentemente, com o Campeonato Africano de Futebol. Ok, estamos a falar de esporte, cultura, né? Mas o que fez expandir tudo aquilo, no caso da Angola, muito principalmente, foi a música. O fato de um dos jogadores sempre tivesse a entrar para o campo, levar uma coluna ou uma caixa de som, como dizem no Brasil, aquele dispositivo Bluetooth, com música para motivar a seleção. Mesmo em tempos de guerra, os militares têm aqueles cânticos de incentivo. São formas de expressão artística. Só que as pessoas acabam tentando distanciar quando, na verdade, está entre nós. Está muito misturado entre isso com tudo. E eu acho que cada vez mais as pessoas têm se apercebido que há esse impacto, de facto, nas grandes mudanças. A nível do mundo, né? Eu acho que... Eu só queria perguntar. Não, não pode se fazer, não sei. Acho que quando é música e quando é dança, as pessoas têm mais tendência a entender, tipo, né? Que isso faz parte do cotidiano, que isso faz parte do que elas estão... Porque é muito difícil separar a música e a dança daquilo que é a identidade, tipo, negra. Desde, tipo, desde sempre existiu. Agora, quando, por exemplo, vêm falar de cinema, que já é uma coisa mais rápida, se for assim dizer, né? Aí já chega mais devagar, então, tipo... E quando chega, já chega, tipo, é pá, por via de outras pessoas que, infelizmente, não eram negras. Não porque não existiam pessoas negras a fazer, mas porque essas pessoas negras que faziam não tinham, assim, tanta visibilidade ao ponto de chegar à casa toda a gente, né? Como, dizemos, chegavam as novelas e... Enfim, isso que ficamos com a conversa. Mas, por exemplo, falaste do cinema, cinema e televisão. E num contexto... Eu vou falar muito do contexto angular, porque eu vivi toda a minha vida em Angola, embora tenha a oportunidade de circular um pouco por África e por outras partes do mundo. Mas o cinema... Bom, o que nos chegava muito é da maior indústria de cinema do mundo, que é dos Estados Unidos da América. E o cinema acaba, assim, também trazendo esse impacto e essas informações e essa mudança. As pessoas querem, se calhar, ficar distraídas, mas nós somos mesmo muito influenciados pelo cinema também. É o particular... E lá está, vou outra vez linkar com a música. Por exemplo, em Angola, o Kuduro. Como é que começou o Kuduro? Porque o Tony Amado estava assistindo a um filme, onde ele viu um ator a fazer um passe de dança, que ele depois assistiu a tudo. Então, lá está o cinema outra vez. Em Angola, outra vez, também a questão do cinema. Na altura da pré-colonia, os filmes que se faziam... Não só em Angola, em outros países da África. Os filmes que se faziam, as canções que se faziam, os poemas que se escreviam. Acabavam por passar mensagens meio que ocultas às pessoas, da nossa luta, da nossa revolução. Eu acho que a arte, no geral, vai tendo esse impacto. Mas as pessoas que preferem ainda manter numa caixa, como disse a Leia, como se fosse uma coisa de outro planeta. E na verdade, não é. Eu não sei que é uma questão de preferência. Eu sou muito bonita com essa questão de preferência. Eu não sei se é uma questão de preferência. Eu acho que é muito uma questão de acesso também. Quem tinha acesso a essas áreas? Quem tinha acesso a esses cinemas? Até hoje, quem tem acesso a esses cinemas? Há todo um histórico de cinema de libertação, sim. Querem Angola, querem Cabo Verde, querem no Senegal, por exemplo. Onde nasce o cinema artístico, não sei dizer. Mas quem tem acesso? Até hoje, esses filmes estão presos a arquivos de instituições brancas. E hoje, as pessoas negras têm pouco acesso a esses filmes. Então, acho que não é uma questão de preferência, é uma questão mesmo de acesso e do sistema do poder. Também, também, também. Eu estou a falar muito do contexto urbano, né? Urbano, asfalto. Asfalto, não muito gueto, areia, mural. Sim, tem essa questão também dos acessos, privilégios, etc. A Indira só tocou um pouco nesse ponto também, sobre a arte, sobre, por exemplo, o cinema, transmitir mensagens de resistência, mensagens de luta, ou as músicas, os cânticos, terem uma letra. Me lembro, até agora, me vem à cabeça o poema Munangambe, que está num dos livros do Anhangu, que está falando do contexto da Angola, que fala muito do contexto da escravatura e daquela fase dos contratados e tal. E eu queria saber, mais especificamente, como é que vocês acham que a arte, e quando nós falamos de arte, quais foram essas formas de arte, né? Que foram usadas num período de luta pela independência em muitos países africanos, falando do contexto que vocês conhecem. E como é que essa arte foi utilizada nos processos de libertação? Como é que a arte contribuiu para essa passagem da mensagem de que nós precisávamos nos libertar das amarras coloniais? Especificamente, que é a arte que eu dominei. Eu entendo que, assim, na altura, havia muita propaganda. Os portugueses conseguiram, tipo, dominar também com propaganda. Quer, tipo, da rádio, quer da televisão e quer do cinema. Os filmes tinham que promover a colonização, né? Não chamavam assim, mas, tipo, tinha que promover, tipo, o colonizador. Eles tinham sempre que, sem produzir cinema na altura, depois, português, tinha que passar a ideia de que os colonizados estavam satisfeitos com a colonização. A gente acabou por estudar isso mesmo, tipo, quando vamos estudar cinema em Portugal, a gente acaba por estudar um pouco o cinema de propaganda e passa um pouco por aí. Então, tipo, há vários filmes que vão mostrar como as pessoas estão satisfeitas com a presença dos portugueses, como as pessoas estão satisfeitas com a colonização. Então, tipo, esse cinema que surge, né, nessa altura da luta pelas independências, ela surge também, tipo, para, né, para, tipo, eliminar todo esse estereótipo, para, tipo, tentar diminuir o efeito que a propaganda, tipo, vamos, eu vou lhe chamar de nazi, porque não tem outro nome. Que essa propaganda fascista fazia. Vou chamar fascista para ser mais leve. Que essa propaganda fascista fazia. E não só, também, não só em resposta, mas também para afirmar uma identidade, também, né, para, tipo, para ajudar na reconstrução dessa identidade que tinha sido apagada. Eu entendo muito isso, por exemplo. Que é o que faz o Serumbeno no Senegal, por exemplo. Que é o que faz, tipo, Flora Gomes na Guiné, em Cabo Verde. Ou, tipo, a Sarah Maldoror, que é uma cineasta das Caraíbas, também, que filma muito em África. Participa muito, extremamente, em dependência dentro da área de cinema. Então, eu entendo que havia essa coisa, também, tipo, de reeducar através da África. Né? E assim que eu vi, os dois dias. Sim, eu concordo com o que disse a Lolo e o pensamento é esse. A forma como eu me apercebi que isso era feito de conversar com os cotas, né, em casa, quando era mais nova e mesmo até hoje, era muito o recurso às expressões muito nossas, locais, muitas, se calhar, línguas bandas, nossas línguas anglianas, ou as línguas próprias de cada país, os outros com o crioulo e etc. Expressões muito nossas. Quando tu falaste do Monangamba, por exemplo, um português, se calhar, não percebe o que é. Exato. Então, tu, ao usares essas expressões, ao mascarares a mensagem, consegues passar a palavra e impactar socialmente. E eu penso que foi assim que foi possível, de facto, expandir o pensamento de unidade africana, o pensamento de descolonização e de voltarmos a ter nós o controle da nossa terra e das nossas coisas. Mas, de certo modo, será nós, depois do período, por exemplo, da época de libertação, no período já independente, né, será que essas formas artísticas de resistência continuaram a ser passadas para as outras gerações? Por exemplo, acho que até agora, falando do contexto anglano, por exemplo, né, há coisas, há certas músicas, há certos cânticos que estão reservados aqui e ali, mas será que, de certo modo, essa mensagem foi realmente passada para as outras gerações que vocês acham? Com certeza. Acho que cada vez mais, cada vez mais, gerações anteriores à nossa, à nossa geração, gerações posteriores à nossa, continuamos, continuamos a usar a arte como uma forma assim de luta e resistência contra vários ismos, né, capitalismo, imperialismo, todos os ismos, continuamos, sim, a usar a arte, temos várias referências a nível dos países que falam português, eu tenho muita dificuldade em usar as expressões SPALOP e CPLP, por várias razões, mas... Não dá uma confusão dos dois, tipo... Pronto. Não, tenho dificuldade em dizer, há países SPALOP, não, nós somos países que, por acaso, falamos também português, nós temos as nossas... Nós somos países, mas, tipo, não, então, pronto, nesses países que, por acaso, também falam português, são países africanos, por acaso. Bastantes referências de... Eu mesma, a Lolo, que está aqui, a Bucata, vamos cá, para ter também um curador e profissional da área das artes da Angola, que é o Mato de Uba, e também trabalha com muitos artistas de cada isso, temos... Eu tenho muito como referência ao Quilhós, que é a Renda da Angola, o Nasti Mosquito, o... também da Angola, o Mário Macilá, de Moçambique, enfim, temos várias, várias referências de artistas que se continuam dedicados a trazer essa forma de existência através da sua expressão artística, que vai ser... Vai continuar a ser necessário, vai continuar a ser necessário, infelizmente, para mim, porque eu, sinceramente, estou exausta de lutar, estou cansada, mas acho que tem outra saída. gerações anteriores tiveram que lutar para, na verdade, eu estar aqui hoje diante do computador, lutar a ter acesso a coisas, então também vou ter que, de alguma forma, fazer o mesmo para quem virar depois de mim. Exatamente, eu acho que é um compromisso com a comunidade que a gente assume, e uma vez que a gente assume, não dá para abrir mãos. Eu também, eu entendo que estás a dizer perfeitamente sobre essa questão do cansaço, que eu tenho insistido muito sobre isso, sobre o direito da gente descansar sobre esses assuntos, mas, infelizmente, a gente precisa ainda continuar a falar, infelizmente. É, pá, é meio que um caminho sem volta essa questão do compromisso com a arte, porque, primeiro, para mim, pessoalmente, falando da minha experiência, eu sinto assim, por mais que eu queira falar sobre outras coisas, que nem sempre seja sobre o racismo, sobre a colonização e tal, sempre vai dar, porque isso está na minha existência. Não tem como, não tem como, mesmo que eu decida agora falar só sobre o amor, eu vou ter que trazer essa questão, porque a gente sabe nem que vivenciar o amor enquanto pessoas pretas é outro desvio, né? Exato, desde o amor próprio ou as outras formas de relação, é pá, enfim. Então, sim, eu concordo com o Índio que sim, continuo a existir cada vez mais de diferentes formas. Eu, por exemplo, eu fui muito, muito, muito influenciada pelo rap da Periferia de Lisboa. Tenho que dizer, acho que muitas, poucas vezes eu digo isso e essa é a realidade. Eu fui muito influenciada pelo rap crioulo, por exemplo, de Lisboa, de Portugal, sabes, por outro, pelo rap mesmo, de Portugal, feita por aprodescendentes, sabes, na Periferia e sobretudo pelo rap de intervenção, estás a ver? Porque eu começava a ver porque estas pessoas, elas estão a cantar, tipo, né? as nossas necessidades estão a cantar, tipo, as minhas necessidades também, estás a ver? Então, quando eu comecei, tipo, a querer fazer cinema, a minha cena era eu quero fazer o que é que estes rappers fazem, só que no cinema, estás a ver? Então, tipo, eu fui influenciada por isso também e eu acho que, tipo, tem um papel muito importante dentro do movimento negro em Portugal, tipo, a cena do rap, estás a ver? Apesar de não se falar muito sobre, porque os rappers estão sempre, tipo, ligados à questão da marginalidade e tudo mais, estão a fazer um grande serviço social, mesmo sem se auto-declararem ativistas ou, enfim, um monte de coisas que agora a gente se declara, né? E mesmo não estão nas academias, alguns estão, outros não estão. Então, eu acho que sim, continua a ser importante, a única, a questão que a gente sempre levanta é a questão, tipo, de acesso, quem tem acesso a algumas coisas é que o rap, as pessoas têm mais fácil acesso, né? Está no YouTube, está nas ruas, é como Codura em Angola, né? Não é? Exato, mas, por exemplo, outras áreas como o cinema ainda continua a ser elitizada e nós precisamos de criar espaços dentro das nossas comunidades para, tipo, exibir esses filmes e fazer com que esses filmes cheguem à comunidade, sair um pouco do eixo da branquitude, sabe a ver? Estar aqui, por exemplo, né? Na live da Bantumendo, é importante uma plataforma negra, é isso, isso, é isso, porque a gente precisa estar na nossa plataforma. Mas eu acho que o caminho está a ser feito e é isso. Eu acho que algo que a Lolo tocou que é a questão de, por exemplo, ela falou sobre rappers, não é estarem a falar das vivências, estarem a falar das tuas necessidades como uma pessoa negra que está num país branco e tal e tal. Mas eu quero voltar isso para o contexto da criação da nossa identidade africana. Depois desses processos todos coloniais e tal, muita coisa foi fundida, muita coisa se perdeu. Mas e aí, como é que vocês creem que a arte contribuiu para a criação de uma identidade cultural em África no período depois da independência, depois dessa fusão cultural que ocorre dentro do colonialismo? Como é que vocês acham que a arte contribui para a criação dessa identidade, da nossa identidade como africanos hoje, no pós-independência? Epa, primeiro eu preciso dizer que, na minha opinião, não há uma identidade africana, não há uma identidade negra. Há várias identidades. Eu acho que essa ideia de ser negra é uma coisa só ser africana e uma coisa só também é uma ideia colonial. A gente não precisa repensá-la e se construir, ela sabe? Porque, epá, há várias formas de ser, sabe? Então, tipo, eu acho que, por exemplo, o batuque em Cabo Verde, que é uma dança que existe desde a escravatura e depois é reprimida desde a escravatura até conseguirmos independência em que ela se torne mais possível e ela se fazer, sempre possível se fazer, mas, enfim, ela consegue vencer essa questão da proibição e da libertação. Eu sinto que, tipo, influencia a construção da identidade de algumas pessoas, né? assim como, por exemplo, assim como, tipo, sei lá, amor não influencia a construção da identidade de outras, assim como, tipo, cinema influencia a construção da identidade de outras, eu acho que, tipo assim, cada um vai impactar com aquilo que se identifica minimamente. Eu não sei, eu não sou muito boa, tipo, para falar, tipo, de uma identidade única. identidade africana, identidade negra, porque eu fico perdida, porque eu não sei o que é essa identidade única, porque para mim, tipo, é um conjunto de coisas, sabe? Ainda possível, eu que sou cabos-verdeana, se tal, de ver, da gente é construído sobre várias identidades, sabe? Agora, tipo, eu sou uma pessoa que tem descendência do holofo da casa, que tem descendência, tipo, de mandinga da Guiné, que tem descendência de coisas outras que eu não sei que eu desconheço porque não me foi permitido, saber, né? Então, assim, o que é essa identidade única? Não me conheço, não sei o que é. Eu vivo pela influência de várias coisas. Exato. Eu concordo, eu concordo. Primeiro é que nós somos parte de um continente, que hoje é um continente que antigamente era um conjunto de reinos e vários territórios amplos e temos várias nações dentro da África. Então, ter essa identidade cultural única é praticamente muito importante. Temos semelhanças, temos aspectos comuns, mas também temos muitas diferenças. Temos muitas diferenças e dentro de cada nação, dentro de cada cultura, cada um foi construindo de alguma forma por via da arte também. Essa identidade. Então, é o que já se falou aqui, a ideia de uma coisa única para mim é algo que contrapassa. Posso estar errada, mas não vejo dessa maneira. Mas, dentro daquilo que eu me apercebo eu não estou inserida, é o que eu já falei, o linguajar, o calão, dentro dessa coisa de contrapolonizar, a partir de termos sido dominados e ter havido uma imposição de falar uma língua, de professar um certo Deus, de ter uma religião assim, ou assada. Nós conseguirmos, dentro disso, trazer ainda elementos nossos, manter a música, manter os instrumentos. Eu, a dia, estive a fazer um trabalho em que fui pesquisar sobre instrumentos musicais ancestrais. E eu posso considerar que eu encontrei o ancestral do violino em África, o ancestral do piano, o ancestral da guitarra, o ancestral de tudo. Nós somos essa riqueza, não é? Mas será que está tentando dizer que tudo vem da África? Qual é a na Galicia? Eu posso discutir, posso discutir o centro e a origem de tudo. Mas então, nós aprendemos na escola aquela expressão África é o berço da humanidade. que foi feita por nós. Então, as pessoas que decidiram fazer essa frase sabem porquê. A partir disso, não há muito o que discutir. Houve aquela tentativa de nos desviarmos e eu me sinto ainda completamente desviada. A partir do momento em que eu consigo conversar, orar para um deus, uma deusa numa língua banto, da angola, eu acho que será uma pessoa realizada nessa passagem, por esse plano como indira, né? É algo que eu tenho ouvido atrás. E a música, por exemplo, ajudou muito a literatura também, o reto, falamos aqui do reto. E a arte tem essa força, tem essa força de fato. É libertadora. É. Porque, assim, se nós formos falar de libertação do africano, esse é um processo contínuo, não vamos dizer que esse processo acabou aqui ou acabou ali. Não, isso aí, isso aí, eu acho que, não sei, quatro gerações depois de nós não vão ter ainda visto quatro, dez, não sei. E essa ideia da libertação de todas essas amarras que nós temos. Mas aí eu vejo, por exemplo, talvez o facto, você achas que a indira como DJ também, o facto de muita música africana estar a internacionalizar também, se calhar, é uma demonstração do poder do que está havido de África, da nossa evolução, do nosso é como se fosse a nossa fase do cheguei, né? Eu ouvi isso há dias, não sei, mas era alguém a falar num outro contexto, no contexto africano, mas eu fiquei com essa fala. A África nunca saiu da moda, a África nunca deixou de ser esse poço de criatividade, essa coisa expandida. O que acontecia, na minha opinião, é que a mídia mundial como não é controlada por nós, nós não temos acesso a essa expansão, mas hoje muito facilmente conseguimos perceber que estamos em todo o lado por causa das redes sociais, mas nós sempre estivemos em todo o lado. Agora, com essa coisa, por exemplo, eu passo muito tempo no YouTube, eu encontro artistas de filmes, às vezes, alguém, uma pessoa ocidental que teve em África só a passear e não sei o que, coisas de lá muito para trás. E eles sempre tiveram acesso e sempre mantiveram para eles mesmo. Nós, como não tínhamos acesso ao mesmo de comunicação em massa e agora vamos tendo, conseguimos perceber, ah, não, estamos na moda, estamos a bater, mas a África sempre esteve aí, desde a moda, as maiores marcas do mundo roubaram identidade visual, nossa, marcas para falar de roupa, o design, os artistas visuais, os pintores, os clássicos, os físicos, os matemáticos e não sei, tudo isso não passa de readamtação para tentar camuflar o que eles têm na África, a origem. E, eu acho muito mais difícil falar a discussão. Não, 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 tivemos aí. Eu acho que muito mais devia-se falar da apropriação que acontece do que da moda, não é? Porque essa coisa de estar na moda, não é estamos na moda, estamos a ser apropiados novamente. Exato. Nem a apropriação é nova, gente. Práticas andigas. Há dias eu vi um vídeo de um artista americano, por acaso é negro, a ouvir a ouvir a mapeano. Eu fiquei feliz, mas fiquei preocupada. Porque, infelizmente, a apropriação, como diz a Lula, não é recente. E, infelizmente, há também esse padrão de repetição por parte dos nossos irmãos já nascidos fora do continente, dos americanos. mas isso é uma discussão que nós vamos ter internamente entre a nossa comunidade, não é? Isso é outra coisa. Eu vejo artistas e pessoas de outros países. Ah, e vi a dia de uma coisa muito interessante. Era uma crítica. Um senhor que decidiu, africano, decidiu ir para um país da Europa e pesquisar sobre a cultura de lá e fazer um documentário sobre o documentário europeu, numa de criticar o que os outros sempre fazem com relação a nós, não é? Em vez de se estar focado na própria cultura, sempre com foco em África. Todo mundo quer estudar África, todo mundo quer saber uma coisa que é no cinema africano, arte africana. Mas o mundo é muito grande, há muita coisa a acontecer em todo lado. Por que só África? Alguma coisa muito especial nós temos que, se calhar, nem nós próprios sabemos. Não é? E acho que esse é um grande problema. Nós mesmos não sabermos o nosso poder e o potencial que nós temos no lugar em que nós vivemos toda a nossa vida. Porque tu podes até viver toda a tua vida em Cabo Verde, por exemplo, ou viver toda a tua vida em Luanda, em Angola ou para qualquer outra província e só saberes, nem sequer saberes metade da história daquele lugar, por exemplo. Ou metade das referências é bem possível, é bem... Eu mesmo costumo dizer que eu aprendi mais sobre o Cabo Verde, eu aprendi mais sobre o Negrito depois que saí da vida. Depois que saí do Cabo Verde. Porque como eu estava a lidar com questões do racismo, eu fui obrigada a entender a minha identidade, quem eu era e tudo mais. Porque quando eu estava em Cabo Verde, apesar de lidar com algumas questões como o colorismo e tal, mesmo assim, eu não tinha perceção do que era ser negra. na minha cabeça eu era uma pessoa. Talvez. É. Talvez, porque aquela questão é que cresceste toda a tua vida num contexto em que todo mundo é negro e ninguém se pergunta do porquê que nós somos negros. Exatamente. Aí tu vens levantar as tuas questões na diáspora quando a tua existência é questionada pelo outro. É branco. Gente, eu quero pedir desculpas por esta música porque nem eu consegui lidar com elas. Mas nós conseguimos ouvir o que nós conseguimos ouvir. E bem. Se calhar se não tiveres a falar silenciar o microfone e depois iria. Também pode ser. E olha, nessa questão de algo que nós trouxemos muito aqui é a questão de nós não sabemos muito sobre nós. E eu acho, por exemplo, essa questão cai muito dentro do sistema educacional. E no que toca uma coisa que eu noto muito, principalmente vou falar aqui do contexto que eu mais conheço que o contexto da Angola. caso talvez em Cabo Verde seja igual. A falta de investimento em arte na educação dentro dos países é extremamente notável. E acho que isso também está combinado com aquele estereótipo que eu perguntei a primeira parte do Mata Bicho aqui, que é a questão de que muita gente coloca a arte naquela caixinha e não entende o poder da arte na conscientização social e política da coisa. O que é que vocês acham sobre isso? que já vos martelo à cabeça há muito tempo saber se a questão da falta de seriedade, ou seja, as pessoas não veem seriedade na arte ou na produção artística. Olha, eu acho que em tanto do caso de Cabo Verde, eu acho que assim, houve momentos que eu estava a ver, eu acho que essa coisa da educação, por exemplo, focando mais na parte da educação, eu acho que houve um momento, que é um momento que logo nos primeiros anos de independência há uma preocupação de se educar pela identidade de Cabo Verdeana, há uma preocupação de se educar pela identidade de acessão, a gente vê, tanto que tipo, houve uns tempos que eu estive a acompanhar a produção de um documentário que era exatamente sobre a educação pós-independência e tu vejo que tipo, nos primeiros anos era uma educação super apresentada, era uma educação que explicava às pessoas os processos de educação, que explicava às pessoas os processos de colonização e tal, mesmo que tipo, os desenhos dos livros das crianças eram presentes, eu posso ver, com o interacismo e tal, aí depois, há um momento em que começa tipo, a retroceder, há um período na história, só que eu não quero entrar aqui em detalhes muito livres desde o foco, estás a ver, mas tipo, há um momento que há um retroceder em que começa o pacto de novo com a Europa, estás a ver, nas cooperações internacionais, essas coisas ainda, há um pacto de novo para a Europa e é que começam a dar uma educação novamente eurocântica, e eu não quero porque tanto, não quero ver, tipo, começam a dar uma educação mais eurocântica, talvez, mais voltada para a Europa, talvez, e é tudo uma questão política, uma questão estratégica, política, talvez, econômica, né, e então, por isso que eu acho que há momentos da história, eu sinto que depois desses momentos, tipo, de muita lavagem cerebral, talvez, volta-se a querer pensar sobre a identidade africana, ou o fato de Cabo Verde, é sentido isso em Cabo Verde, não é diáspora, volta-se a querer pensar essa questão, tipo, da identidade, porque há um movimento de Black Power que surge, estás a ver? Há um movimento, tipo, da identidade negra que surge, com os movimentos negros, quer no Brasil, quer em Portugal, que é aqui com os Estados Unidos, e isso impacta o continente, mesmo dentro do continente, com os movimentos pan-africanistas também, estás a ver? Há essa coisa de repensar a identidade africana, e eu sinto que, houve uns anos, que isso estava um bocadinho mais a flor da pele, as pessoas voltaram a deixar o cabelo natural, as pessoas começavam a falar sobre a negra que mudam, não é? Aí depois, não sei o que, é pá, aí parece que é um, uma coisa muito complicada, é muito complicado, pois parece que a gente dá um espaço depois do troféde, eu fico a pensar o que fazer para manter essa estabilidade, o que pensar, como fazer com que as pessoas, com que a gente entenda que isso é sobre a nossa existência, sabem, que isso é sobre aquilo que nós somos, não é moda, sabem, não é? É claro, falando aqui da massa, pós-políticos, pós-governantes, há todo um jogo econômico, político, estratégico ali, há um interesse em manter um sistema, não é? Claro. Agora, eu fico a pensar, como é que a massa começa a entender, como é que a gente faz para que a gente comece a entender que isso é sobre a nossa existência, sabe, que isso é sobre o que nós somos, mas eu não sei, não tenho resposta, são perguntas abertas, são perguntas para décadas. Acho que a gente está no medo. Leia, a tua pergunta foi sobre a não aposta nas artes, é isso? Porque a arte também é conscientização social e política, não é? Ok. O que eu acho é que ao acontecer isso simplesmente estamos a perder dinheiro. O mundo está no sistema que está ultra, mega capitalista e eu volto a falar dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América estão onde estão, muito graças ao entretenimento, à arte, o dispor, obviamente também todo o poder que tem econômico. e exploração e tal, mas... Mas, ao não investirmos em arte, em cultura, em entretenimento, estamos mesmo a perder dinheiro e estamos a continuar o histórico de miséria que temos. e aí é tanta criatividade em África, falando de Angola, nas mais diversas áreas. Há meninos que, por causa das suas necessidades básicas não serem atendidas, inventam coisas, forma de bombear a água, forma de gerar eletricidade nas suas aldeias, forma de fazer uma TV funcionar sem eletricidade, etc. coisas que a própria ciência eurocentrada não consegue explicar. Há recentemente há um senhor que acho que é no Zimbábue que teve a visita de dois cientistas americanos para tentarem perceber como é que ele faz funcionar carros, aviões, etc., sem recorrer aos métodos convencionais. Obviamente não foi patenteado ou aceito tudo o que ele desenvolveu, simplesmente por puro desconhecimento de quem acha que sabe tudo. E nós, ao deixarmos de investir nisso, estamos só mesmo a perder dinheiro e a nos manter sempre no mesmo lugar e a ficar para trás. Há um grupo de pessoas que eu conheço agora em Angola que faz, por exemplo, passeios turísticos. Só isso, só isso, esses passeios turísticos em que os clientes são locais e também estrangeiros. onde se fala das tradições, dos lugares onde se vai, onde se fala da herança cultural, etc., das artes que se desenvolveram naqueles locais. Uma simples montanha que tem um aspecto de uma mulher grávida, deitada, por exemplo, a África do Sul monetiza com uma montanha que parece uma mesa, a table mountain. Nós, em Angola, podemos fazer o mesmo com isso, com o turismo, com a cultura, com as artes, aproveitar esse... Nós temos a população maioritariamente jovem em Angola, abaixo dos 30, acho que a partir dos 25, se não me engano. É um... é um fervilhar de ideias, é um... um boost de criatividade sem direção, sem direção. Se o governo aposta nisso, sinceramente, vai lucrar mais do que imagina. Mas a ideia é sempre um lucro rápido, né? E fácil, entre aspas. Ah, posso de petróleo. Está bem. Mas... um... titundo rulo, que é no Namib, na zona do zero, também pode ser um poço de petróleo. O Dubai faz dinheiro porque as pessoas vão visitar um deserto artificial. Nós temos um deserto natural em Angola. Bem natural, bem natural. Por que que... Por exemplo, os nossos jogadores de futebol e de básquet são ótimos. Com pouquíssimo investimento conseguem atingir os números que... Que assim... Exato. Imaginam com investimento. O governo está a perder mesmo o dinheiro e estamos a fazer a todos nós perder dinheiro. E quando nós tentamos fazer coisas, infelizmente, às vezes, temos os nossos entraves lá internos. É uma perda de tempo não se investir em arte, em cultura, em esporte, em entretenimento. porque, para além de conseguirmos fazer um impacto grande social internamente, a nível internacional podemos melhorar muito a nossa imagem como países que fazem coisas. Estou a falar de Angola, mas o mesmo sempre para outros países onde há esse parco investimento. Há países em África, alguns que apostam muito mais do que outros, mas são muito poucos. em muitos países, podemos contar nos dedos de uma mão ou duas, se calhar os que vão apostando aqui e ali. E tem a questão da unidade, temos que nos unir mais. Ah, mas é o tópico, nós vamos nos unir porque não sei o quê. Não falo unir que todos agora vão vestir a mesma roupa e todos vão falar a mesma língua. A língua. mas podemos nos unir na nossa diversidade. De alguma forma, agora, voltando ao Campeonato Africano de Futebol, apesar da aparente rivalidade, se viu muito esse movimento online. Ah, eu vou ganhar, o meu país vai ganhar, eu danço melhor, eu faço melhor, eu jogo melhor. Mas eu, sinceramente, senti uma união. Eu vi a África unida. Estávamos ali todos a falar do mesmo tema. Há páginas, por exemplo, que fizeram um incentivo. Há dias, houve um jogo que era tipo um grande jogo que era África do Sul e Nigéria. Ok, muita rivalidade, mas houve uma página que fez o oposto, fez uma publicação em que trazia parcerias entre a África do Sul e a Nigéria na área da música, na área do entretenimento, que é, nesse momento, a nível da África são eles que estão a dominar mesmo. O Amabiano e o Afrobeat. Olha. Então, é aquela, a conversa está muito boa, mas vamos fazer mais uma pergunta, estamos a chegar aqui ao fim da nossa conversa, que é, vocês acham, vocês trabalham com arte, a Indira trabalha com música, a Adolu trabalha com cinematografia, que ao longo dos anos temos também essa questão da tecnologia, estamos a falar de indício artificial, está a influenciar muito nessa questão de como é que a arte tem sido feita também, mas vocês acham que atualmente há artistas e vão continuar a existir artistas que vão adotando as lutas sociais necessárias para que, não vamos falar a África do Monserá, mas para que os seus contextos continuem a se desenvolver, vocês acham que existem ainda artistas assim nos nossos contextos e que continuarão a passar essa mensagem de conscientização social e política nas suas diversas formas de arte, tanto no cinema quanto na música. Epa, a verá, agora sim, eu acho, talvez eu, não contando muito com apoio do governo porque não lhes interessa se essas artes serem produzidas, por isso é que não há investimento. Não é porque não há investimento porque eles não têm conhecimento da importância que é a arte e do quanto podem lucrar sem isso. Não. Eles são inteligentes, a gente não pode se acostumar a eles. A questão é que não lhes interessa. Está a ver? Não lhes interessa porque muitos de nós estamos a falar de temas que para eles convém manter debaixo dos tapetes. pretos, aham, aham. Estão a ver? Então, o que é que eu contei? Censuram-nos, ameaçam-nos, tentam todas as formas silenciadas, possíveis de imaginar, estão a ver? Então, assim, eu acho que eu volto a investir em pensar outras formas de a gente conseguir financiar e distribuir os nossos trabalhos que não estejam dependentes da política dos governos, dos governantes, porque o governante nenhum está sem interesse em meter um trabalho ao público, um trabalho que questione aquilo que ele está a fazer, que questione o tema que ele está a manter. Então, eu acho que sim, a gente vai continuar a existir, com certeza outras gerações além das nossas vão vir com ainda mais coragem de trazer processos temas, mais coragem de trazer artes de intervenção, cada vez menos inibidos, eu acho, mas também com estratégias um pouco mais exigentes do que as nossas, eu espero. que as estratégias sejam cada vez mais inteligentes, porque é fácil. Eu mesmo vejo várias falhas na minha carreira de artista e uma das falhas foi realmente em confiar no poder, confiar no sistema do poder, não dá para confiar, eles não querem, não lhes interesse, não é porque não sabem que podem fazer dinheiro com isso, sabem, não lhes interesse porque eles querem fazer dinheiro com corrupção. Dinheiro rápido, né? É o hábito, é o confortável, gente, não, tipo, os governantes não querem saber da massa, eu sinto muito o viver, mas eu estou a gente a gente a gente a gente é necessária para eles manterem o poder, dessa forma, porque às vezes nem a massa eles mantêm o poder, eles é que mantêm o poder deles, a gente sabe na corrupção dos votos que há, mas enfim, eu espero que muitas outras gerações continuem a fazer, mas que você sinceramente encontre estratégias mais inteligentes, cada vez mais. Delevar as suas mensagens, já. É curioso, é curioso falar sobre isso, Lolo, porque nós começamos essa conversa com as lutas pelas independências, a desculpa da sal, todo aquele pensamento de unidade africana, de orgulho nacional e etc. e as pessoas que lideravam esse tipo de movimento foram apagadas. O pensamento, igualmente, claro que vai resistindo aqui e ali, mas nós só estamos na condição em que estamos, que tu trouxeste, e muito bem, eu concordo, porque decidiu-se não seguir esse caminho pré-estabelecido na altura das lutas de libertação. Decidimos olhar, eu não, os líderes, decidimos olhar para os seus próprios bolsos, pelo enriquecimento rápido, pela ganância, perdemos o nosso mundo, perdemos as nossas coisas de identidade nossa, a nossa preocupação com o outro, eu sou, porque nós somos, agora eu sou e eu sou, eu sou, eu, 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 e é por isso que estamos onde estamos. Enquanto nós não fizermos esse reencontro com a nossa essência africana, o que nós somos, o legado que nos foi deixado pelos nossos ancestrais, que muitos estão nas velhas tumbas a se revirar, porque tudo está de forma contrária, nós vamos continuar mal, enquanto nós três que estamos aqui a desenvolver trabalho, não formos apoiadas pelos nossos pais, os nossos avós, que são os dirigentes, as nossas mães, que são as líderes dos nossos países, porque eles são nossos, são nossos anciões, são nossos mais velhos, em África, o respeito pelo ancião, pelo mais velho, pelo pai, não preciso ser meu pai de sangue, mas é pai do meu vizinho, é o pai do país, é meu pai também. É essencial. Mas essas pessoas não estão a olhar para os seus países e para as suas nações dessa maneira. Enquanto isso continuar, nós vamos continuar onde estamos, porque somos mais facilmente negativamente influenciáveis, mais fácil de dividir, porque eu que estou a dirigir um Estado, quero encher os meus bolsos rápido, vou fazer as das alianças que a Lolo falou, para defender apenas com os meus interesses, não quer saber do resto. Então, como país, eu nunca vou ser nada. Eu vou ser o fulano que tem, que faz, que vai ao espaço, mas e o meu quintal? E o meu vizinho? Não consigo perceber, mas não consigo genuinamente perceber como é que essas pessoas conseguem viver assim. Às vezes me pergunto, mas essas pessoas dormem? Mesmo sonham, à noite sonham, fecham os olhos. Há amigos que dizem sim, dormem, roncam, babam, sonham, sonham com o Alice no País das Maravilhas, enquanto tu é que estás a perder o teu sono. mas eu perco o mesmo. Mas vamos continuar a lutar e o meu interesse maior é me reencontrar com os meus, com as minhas, com as suas, à minha volta, com os governos, com o meu vizinho, com o meu semelhante. Com a identidade africana, a ancestralidade, não é? E o que eu vou fazendo é muito para o meu semelhante. Eu não faço coisas para mostrar ao Ocidente ou aos brancos que ah, nós em África temos, assamos e cozemos. Não. Eu, quando digo que me sinto perdida e desconectada e vou atrás de coisas, se eu puder levar comigo pessoas que querem ir de encontro a essa riqueza que nós temos, mais facilmente podemos mudar a nossa realidade. Então, tudo o que eu faço, o meu público, o meu foco, são os meus, é a minha comunidade. Eu não posso fazer isso para as outras pessoas. As outras pessoas sabem quem são, sabem onde é que estão, e nós não. Então, o meu foco somos nós, é a nossa comunidade. Quando nós nos entendermos, aí já vamos estar em condições de dialogar com os outros. o resto do que acontece é um diálogo que pronto, porque sim, por cortesia, somos seres humanos, estamos aqui, temos que dialogar, mas eu prefiro gastar muito mais as minhas energias com a minha comunidade em nos enriquecermos e nos reconhecermos, porque nós não sabemos, há muita coisa sobre nós que nós não sabemos e precisamos saber. quando soubermos, vamos mais facilmente conseguir nos posicionar e nos libertar também. E nos libertar. Ficamos aqui, então, com essa mensagem da Indira, que descobrir a nossa identidade é um ponto de partida para essa mudança que nós queremos nos nossos contextos. Muito obrigada às nossas caríssimas convidadas maravilhosas por terem a agenda desse convite e estarem aqui a expressar um pouco da sua experiência e do seu conhecimento. Sigam todas as plataformas da Bantumen, no Instagram, acompanhem o nosso website, tem sempre muita, muita novidade. Lá sigam também o visto. E estamos juntos. Obrigada por mais um Atabish. Obrigada. Obrigada.